Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 22 de setembro de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, escorpião, você está em um ponto de equilíbrio e transformação, onde o passado começa a desaparecer para dar lugar a novas oportunidades cheias de estabilidade e crescimento pessoal. Você percorreu um caminho cheio de decisões difíceis, algumas tomadas com plena consciência e outras impostas pelas circunstâncias. No entanto, todas elas o levaram a este momento crucial, onde a clareza começa a dominar sua vida. O número 44, que se destaca hoje, é um símbolo de estabilidade e equilíbrio. Você tem vivido entre extremos, escolhendo entre tudo ou nada em várias áreas da sua vida, seja no amor, no trabalho ou em seus relacionamentos pessoais. Essa atitude, embora às vezes tenha levado você a feridas emocionais, tem sido necessária para que você se encontre mais sábio e cauteloso hoje. Você não entrega mais seu coração ou suas emoções levianamente, porque você sabe o que vale e o que quer para si mesmo. Hoje, sua energia está focada em você mesmo, no seu próprio valor. Você percebeu que é o prêmio em qualquer relacionamento ou situação e não está mais disposto a se contentar com menos do que merece. Essa atitude reflete seu crescimento pessoal e sua capacidade de equilibrar o amor próprio com relacionamentos externos, o que o coloca em uma posição de força e serenidade. Mudanças estão a caminho, escorpião. E mesmo que elas não venham exatamente como você espera, você deve confiar que cada decisão que você tomou está dando frutos. Sua vida amorosa é influenciada por essa mudança de atitude. Se você estava esperando alguém especial dar o próximo passo, essa pessoa pode ainda estar indecisa. No entanto, sua paciência e firmeza estão começando a provocar uma reação nela. Você deixou claro que não aceitará nada pela metade, o que a leva a tomar decisões mais firmes e claras. Este dia também traz consigo um aviso. Não se precipite em suas decisões. A cautela será sua melhor aliada e sua disposição de se mover lentamente permitirá que você tome o melhor caminho para você. Você está pronto para receber o que o universo tem reservado, mas não está disposto a comprometer sua paz interior por ninguém. Em relação à sua vida financeira, a leitura mostra uma retomada financeira. Se você tem enfrentado dificuldades, este dia marca o início de uma fase de estabilidade e crescimento. Assim como no amor, suas decisões financeiras bem pensadas o levarão a um lugar de maior tranquilidade e segurança. Escorpião, hoje você percebe que seu verdadeiro tesouro é seu próprio coração e que seu valor é inegável. Esse reconhecimento o coloca em uma posição de poder, onde as pessoas ao seu redor notarão sua mudança e começarão a valorizá-lo de forma diferente. Mantenha-se forte, continue a confiar em sua intuição e deixe o equilíbrio entre mente e coração guiar seus passos neste novo ciclo cheio de promessas e recompensas. Leitura de Tarot. De hoje para seu signo. Carta 1. 8 de Ouros Hoje, escorpião, o 8 de Ouros nos fala de um dia de trabalho duro, foco e dedicação. Você está no meio de um projeto ou tarefa que exige sua energia e habilidade, mas esse esforço valerá a pena. Embora o caminho possa parecer incerto ou cheio de obstáculos, o que você está cultivando dará frutos abundantes. Confie em sua capacidade de aprender, melhorar e aplicar novas habilidades. Sua dedicação será recompensada de maneiras surpreendentes, especialmente nas áreas de trabalho e financeira. Se você enfrentou decepções no passado, não se preocupe, porque hoje você começa a ver a luz no fim do túnel. Carta 2. 3 de Espadas O 3 de Espadas representa a dor emocional que ainda pode ressoar dentro de você. Talvez no passado seu coração tenha sido partido, mas esta carta lembra que as feridas estão começando a cicatrizar. Não entregue seu coração tão facilmente desta vez. A pessoa que entra em sua vida terá que fazer um esforço genuíno para ganhar sua confiança. Mesmo que pareça que alguém do seu passado está voltando, você precisa ter cuidado com a forma como administra suas emoções. Não deixe que velhos padrões de dor o impeçam. Carta 3. O Mago O Mago vem para lembrar você do seu imenso poder de manifestação. Há alguém que está ansioso para falar com você para quebrar o silêncio, mas o que é verdadeiramente mágico aqui é que você é quem está no controle. Você tem a capacidade de atrair o que deseja e de materializar seus maiores sonhos. Seja no amor, no trabalho ou nas finanças, o Mago pede que você acredite em si mesmo e na sua capacidade de transformar qualquer situação a seu favor. Existem obstáculos, mas com seu poder pessoal, estes não passarão de pequenos testes em seu caminho. Carta 4. Rei de Ouros Com o Rei de Ouros, você se torna alguém importante dentro do seu ambiente profissional. Sua perseverança e esforço o colocarão em uma posição de sucesso e reconhecimento. Você não só será conhecido localmente, mas seu nome poderá ressoar além de suas fronteiras. Esta carta também indica estabilidade financeira. Se você sentiu que não está progredindo, isso mudará radicalmente. A abundância está chegando em sua vida e o dinheiro começará a fluir de maneiras inesperadas. Carta 5. O Julgamento O julgamento sugere que alguém do seu passado está passando por um renascimento emocional e em breve tentará voltar para a sua vida. Essa pessoa sente uma forte atração por você e sabe que não correspondeu às suas expectativas no passado. No entanto, os anjos estão empurrando essa pessoa para confrontá-lo e resolver quaisquer mal-entendidos ou conflitos. É um momento de cura, tanto para você quanto para esse relacionamento, quer você decida continuar com ele ou não. Escorpião, hoje é um dia poderoso para você. Você está trabalhando duro em algo que lhe trará grandes recompensas, tanto financeiras quanto pessoais. Embora ainda sinta as feridas do passado, você está em processo de cura e aprendizado. O poder da manifestação está em suas mãos e você deve confiar em sua capacidade de atrair abundância e resolver conflitos. Há alguém em sua vida que está esperando o momento certo para falar com você, mas lembre-se de que você tem controle sobre como essa situação evoluirá. A estabilidade financeira que você almeja está próxima, e em breve você será reconhecido por seu talento e esforço. Mantenha a mente limpa e não hesite em seguir em frente com confiança. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, escorpião, a área econômica toma um rumo positivo após um período de dificuldades. Se no passado recente você teve que equilibrar os números para sobreviver ou enfrentou obstáculos na gestão de suas finanças, hoje marca o início de uma fase de recuperação. A rainha de ouro em sua leitura simboliza um florescimento econômico que não só lhe trará paz de espírito, mas também novas oportunidades para investir ou melhorar sua renda. Essa retomada financeira não é fruto do acaso, mas de suas decisões bem calculadas. Você soube estabelecer limites quando necessário e demonstrou paciência quando as circunstâncias exigiram. Hoje você verá como esse esforço e planejamento começam a dar frutos. Embora essa mudança possa não ser instantânea, você notará que aos poucos as coisas começam a se estabilizar. Quanto à sorte, as cartas indicam que você pode receber um golpe de sorte esta semana. Se você é daqueles que gosta de jogos de azar, faça-o com moderação, porque é possível que o destino o surpreenda com uma renda inesperada. Um pequeno prêmio pode aparecer em seu caminho, mas o segredo é não exagerar e manter o controle sobre suas finanças, pois a sorte por si só não é tudo. É um bom momento para considerar novas maneiras de aumentar sua estabilidade financeira, talvez empreendendo um projeto que você adiou ou buscando novas fontes de renda. Confie em seu instinto, escorpião, pois este dia o favorece na tomada de decisões que, a longo prazo, se tornarão pilares do seu bem-estar econômico. O taró lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 22 de setembro são 3, 8, 11, 21, 26, 45. Amor diário Na área amorosa, escorpião, você está em um ponto crucial onde as decisões que você toma marcarão um antes e um depois. Você aprendeu a se valorizar mais, e essa mudança interna se reflete em seus relacionamentos. Você não está mais disposto a se sacrificar por amores que não lhe oferecem a estabilidade emocional que você merece. Hoje é um dia para refletir sobre o que você realmente quer no amor e como você se posiciona em relação às pessoas que fazem parte da sua vida amorosa. Se você está em um relacionamento, pode enfrentar uma situação hoje em que sente que seu parceiro não está tomando decisões claras. Você pode sentir que ele está adiando um passo importante ou que não está disposto a se comprometer totalmente. No entanto, sua atitude cautelosa e firme fará com que essa pessoa reflita profundamente sobre seu papel no relacionamento. Embora você não deva esperar uma resposta imediata, a mudança que você causou em sua dinâmica amorosa logo se tornará evidente. Para os solteiros, a energia de hoje pode trazer de volta alguém do passado. A carta do julgamento em sua leitura fala de um retorno inesperado de alguém que tomou uma decisão ruim na época e agora está buscando redenção. No entanto, você não é mais o mesmo escorpiano de antes. Este reencontro o encontrará mais forte, mais confiante no que merece e menos disposto a aceitar desculpas. Não se apresse em tomar decisões. Permita que essa pessoa demonstre com ações o que realmente deseja. É um bom dia para avaliar suas emoções e determinar se você está pronto para abrir seu coração novamente. Não se feche para o amor, mas certifique-se de que o que é oferecido a você está de acordo com seu próprio valor e dedicação. Hoje, o equilíbrio entre mente e coração será seu guia mais confiável no reino do amor. No trabalho Na frente profissional, escorpião, hoje é um dia fundamental para estabelecer as bases para sua estabilidade a longo prazo. Se nos últimos meses você sentiu que as coisas não estavam indo como você queria, este é o momento em que você começa a ver a luz no fim do túnel. As decisões que você tomou até agora, por menores que pareçam, foram corretas e estão começando a dar frutos. Este dia convida você a manter uma atitude cautelosa, mas determinada no trabalho. Não é hora de se apressar ou tomar decisões precipitadas, mas de continuar construindo sobre as fundações que você já estabeleceu. Se você tem procurado um novo projeto ou uma mudança em sua carreira, você pode receber notícias encorajadoras hoje, embora elas possam não ser exatamente o que você esperava. Mantenha a calma e permita que as coisas se desenvolvam em seu ritmo adequado. A Rainha de Ouros lembra que seu valor profissional está sendo reconhecido. Você pode receber uma oferta ou uma oportunidade que o faça se sentir valorizado pelo que você contribui para seu ambiente de trabalho. No entanto, é importante que você permaneça fiel aos seus princípios e não se contente com menos do que merece. A paciência será sua melhor aliada nesse processo, pois o que parece lento está, na verdade, construindo uma base sólida para seu futuro. Se você está procurando um emprego, hoje é um bom dia para se concentrar no que você realmente é apaixonado e no que você é bom. A energia deste dia favorece a clareza mental e permite que você veja as coisas de forma mais objetiva. Use este momento para afinar suas estratégias e não hesite em confiar em sua intuição para identificar as oportunidades que o levarão ao sucesso. Saúde Quanto à sua saúde, escorpiano, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar emocional e físico. Você tem passado por um período de muita introspecção e decisões importantes, o que pode ter gerado algum estresse. No entanto, o equilíbrio que você está começando a alcançar também se refletirá em sua saúde. É provável que você sinta maior estabilidade e bem-estar ao se libertar dos fardos emocionais que o acompanharam até agora. É um bom momento para focar em práticas que ajudam você a manter esse equilíbrio. Exercícios físicos, meditação ou simplesmente dedicar tempo a si mesmo podem ser essenciais para manter seu corpo e mente em sintonia. Lembre-se de que o estresse emocional pode afetar sua saúde física, então é essencial que você continue cuidando de si mesmo em todos os aspectos. Hoje, sua energia está focada em cuidar de si mesmo e isso inclui sua saúde também. Você aprendeu a estabelecer limites em seus relacionamentos e seu ambiente e isso permitirá que você tenha mais tempo e energia para se dedicar ao seu bem-estar pessoal. Se você tem lidado com algum problema de saúde, este é um bom dia para avaliar as opções disponíveis para você e tomar decisões conscientes para melhorar. Não se esqueça de que estabilidade emocional e saúde física andam de mãos dadas. Conforme você encontra esse equilíbrio em sua vida, verá sua saúde melhorar também. Ouça seu corpo, descanse o que precisa e certifique-se de que seu bem-estar seja sempre uma prioridade. Família e amigos No âmbito familiar, hoje é um dia para fortalecer os laços com seus entes queridos. As decisões que você tomou no passado, embora difíceis, o levaram a um lugar de maior compreensão e equilíbrio em seus relacionamentos familiares. Você aprendeu a estabelecer limites, mesmo com aqueles que ama, e isso gerou um ambiente mais saudável e respeitoso em seu lar. Este é um bom momento para passar tempo com sua família, mas de um lugar de calma e serenidade. Você não sente mais a necessidade de agradar a todos as custas do seu próprio bem-estar, e isso lhe permitiu estabelecer relacionamentos mais autênticos e equilibrados. Se você teve conflitos familiares no passado, hoje é um bom dia para resolver mal-entendidos e fortalecer laços. Sua capacidade de ouvir e entender os outros estará muito presente hoje, permitindo que você seja um pilar de apoio para aqueles que precisam. No entanto, também é importante que você mantenha seus limites e não se sobrecarregue com os problemas dos outros. O equilíbrio entre dar e receber será fundamental para manter a harmonia em seus relacionamentos familiares. Se você se afastou de um membro da família, hoje é um bom dia para refletir sobre esse relacionamento e avaliar se é hora de se aproximar ou manter distância. Confie na sua intuição e na sua capacidade de discernir o que é melhor para você e seus entes queridos. Lembre-se de que a família também é um reflexo do seu próprio crescimento pessoal. E hoje você está em um lugar de maior maturidade e sabedoria para lidar com qualquer situação que surja. Compatibilidade Hoje, escorpião, as energias se alinham especialmente bem com os signos de câncer, capricórnio e peixes. Com câncer, vocês compartilharão uma profunda conexão emocional, pois ambos estão em um processo de cura e busca por estabilidade. Este signo de água entenderá você sem a necessidade de muitas palavras, e seu apoio lhe dará a paz de espírito que você precisa. Capricórnio, por sua vez, oferecerá a você uma estabilidade prática que o ajudará a materializar suas ideias. Seu foco no trabalho e perseverança ressoarão com você, especialmente no campo profissional, onde ambos poderão apoiar um ao outro para atingir seus objetivos. Peixes, também sendo um signo de água, ajudará você a manter o equilíbrio emocional. Sua sensibilidade e capacidade de sonhar o lembrarão de que nem tudo na vida precisa ser tão sério. Este signo o convidará a fluir e aproveitar o momento, o que será um alívio para você em meio a tantas decisões importantes. Por outro lado, você pode encontrar algum atrito com os signos de Ares e Libra, pois a impulsividade ou indecisão deles pode contrastar com sua necessidade de clareza e estabilidade no momento. No entanto, isso não significa que vocês não podem se dar bem, apenas que vocês precisarão de paciência para equilibrar as energias. Sua cor da sorte hoje A cor favorita de hoje para você é vermelho, escorpião. Esta cor representa a paixão, a força e o poder interior que você está descobrindo em si mesmo. Use vermelho ou incorpore esta cor ao seu ambiente para se lembrar de sua força e capacidade de tomar decisões de um lugar de segurança e confiança. A frase do dia Eu sou um tesouro único e valioso e mereço apenas o melhor em todas as áreas da minha vida. Esta frase vai te lembrar que hoje é um dia para valorizar o que você é e o que você tem e não se contentar com menos do que você merece. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenham um bom dia!